Hoje é sexta-feira, dia de coisa boa, né? O Gabriel Almeida vai falar agora de um festival. E ninguém me manda pra fazer comida, né? Como é que é esse festival aí, Gabriel? Oi, Aloares! Nós estamos aqui no Parque de Exposições Agropecuária de Anápolis e aqui, olha, tudo pronto pra receber as pessoas. Inclusive, já está aberto quem está aqui em Anápolis ou quer conhecer o Festival de Torresmo ou o Torresmo Fest pode vir aqui pro Parque de Exposições Agropecuária porque aqui é de graça, não paga nada pra entrar. Olha como nós fomos recebidos aqui, Aloares. Olha só essa mesa com os pratos que estão sendo vendidos aqui no Torresmo Fest. São vários. Tem pururuca, tem o Torresmo de Boteco, tem também o Torresmo em Rolo, tem a Costela Suína, tem feijão tropeiro, tem as comidas também doces, tem churros. Olha, tem também aqui esse, eu poderia dizer que é um churreiro, né? Churreiro. Um churreiro aqui, Aloares. Então tem muita coisa pro pessoal conhecer. Até hambúrguer tem também, olha pra você ver. Tem tudo pra você que está em casa saborear a carne suína. Quem vai explicar melhor sobre esse evento é o Walter Ney Schultz, que é um dos organizadores desse evento. Walter Ney, quantas pessoas vocês esperam passar por aqui nesses quatro dias de eventos? Muito boa tarde pra você. Muito boa tarde a todos. A nossa expectativa é que tenha de 30 a 40 mil pessoas visitando aí o nosso espaço e participando aí dos shows da área KID e degustando a boa gastronomia aqui do Torresmo Fest. Aqui a gente mostrou algumas variedades, mas tem muito mais coisa que o pessoal pode vir conhecer. Ah, positivo. Nós temos vários tipos de torresmo. Torresmo de Rolo, o torresmo em barra, o torresmo na barriga. Então, torresmo nós temos aí, até hambúrguer com torresmo nós temos aqui. Mas não só isso. E aí a gente está vendo aqui, olha o Ares, olha só, vou pedir a Diel, nosso negrafista, pra mostrar. Tem essa máquina aqui de assar costela. Olha quantas costelas estão sendo assadas. Tem a linguiça ali também. Atrás dessas linguiças tem as costelas que já foram assadas e que vão ser vendidas. Só em uma das barracas aqui, o pessoal espera vender mais de 4 mil pratos, ou seja, mais de 2 mil quilos da carne suína. E no evento todo, mais de 10 mil toneladas da carne suína que estão sendo preparadas nesses 4 dias de evento. É um evento gratuito que além de comida, tem também um show artesanal, tem show ao vivo. Quais as apresentações a gente vai ter aqui? É, hoje nós temos aí no final da noite, nós temos a dupla de Goiânia, Thiago e Neto. E amanhã nós temos a banda de rock Vertice, depois a banda de rock Supernova, que faz o cover do Coldplay. E no domingo nós temos o Big City, que é uma banda de som de baile. E à noite, fechando com chave de ouro, o Bohemian Rock, que é o cover do Queen. Começou ontem, vai até que dia, Valter? Começou ontem, meio-dia, todo dia do meio-dia às 22 horas, vai até domingo às 22 horas. Os portões estão abertos para todos. E não só de torresmo tem o festival. Temos hambúrgueres, temos torresmo de frango, uma infinidade grande aí de alimentação. Então, o pessoal que não gosta da carne de porco, às vezes não pode comer, tem também, por exemplo, os frangos. Olha só, esse frango aqui, que foi preparado para as pessoas que não têm aí o gosto pela carne suína ou que não podem comer, por exemplo, Luares. Tem batata frita, tem também os hambúrgueres que são feitos de carne bovina. Então, tem opção para todo mundo. E eu não poderia perder a oportunidade de estar aqui agora, né? E eu vou comer, Luares, olha só. Você vai escutar o barulho aí do estúdio, vai ficar com mais vontade ainda. Essa pururuca, olha só que delícia. Escuta só o barulho dessa pururuca, Luares. Hum, que delícia. Sensacional. Só falta você que está em casa vir para o Torresmo Fest. Está feito o convite, né? Todo dia, de hoje até domingo, das 10, do meio-dia às 22 e vem ser feliz. Vem ser feliz. Vem comer essa pururuca que eu estou comendo aqui, que é uma delícia, viu? Volto com você, Luares. É, coisa boa. Eu, num lugar desse, eu acho que eu faria um estrago, né? Eu faria um estrago danado. Eu começaria e falava assim, eu ia fazer um círculo assim, ó, de banca em banca, de ponto em ponto, experimentando e comendo de tudo. Obrigado, Gabriel. Um abraço, pessoal, de Anápolis. Ô, coisa boa, né? Esse tempo friozinho, né? Comida, levar a família para passear, né? Confraternizar um pouco mais com os amigos. Isso é muito bacana.